Eu convido, muito honroso, apresentar, falar alguma coisa sobre esse desafio da educação, principalmente da rede pública, a rede pública da educação paulista é gigantesca, complexa, os números assustam mesmo outros países. Nós não temos noção do que exista, por exemplo, na China, em termos de número, porque não há uma divulgação transparente como a nossa. Mas a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem 5.420 escolas, 400 mil pessoas na folha de pagamento, um ano de crise e três anos sem reajuste, então o magistério está ressentido, com razão. Não há dinheiro, mas se houvesse dinheiro, a lei de responsabilidade fiscal não nos permitiria dar qualquer aumento para o funcionalismo. E temos cerca de 4 milhões de alunos. Como disse Dom Ayrton, eu permaneci 43 anos na Justiça, e o Poder Judiciário é um território muito poupado de preocupações com a realidade, principalmente quando se trata da segunda instância. Nós vivemos muito blindados, somos, por lei, impedidos de conversar com a parte, e, portanto, conversamos apenas com os autos. Quando recebemos alguém, um advogado, que já traduz a realidade em termos técnicos, e o formalismo, o procedimentalismo nos impede de ter um contato muito próximo com a realidade. Isso explica a certa insensatez da judicialização excessiva da vida brasileira, todos os problemas são levados ao Judiciário, e o Judiciário não tem, aparentemente, em regra, um compromisso com a consequência. O juiz manda cumprir, e a lei, a ordem judicial há de ser cumprida, e, portanto, o juiz não tem nenhuma responsabilidade quanto ao cumprimento. Isso, de certa forma, fez com que eu tivesse uma dificuldade ao enfrentar o Executivo, que é, na verdade, um campo minado. A política, hoje, no Brasil, é um território de desafios constantes. Essas crises levam a um descrédito, a uma generalização daquilo que acontece em altas esferas, e há uma descrença geral na política. Eu não vou invadir a área do deputado Evandro, mas ele também deve ter essa mesma percepção, a presunção da má-fé em lugar da presunção da boa-fé que está no discurso. Então, esse choque em relação ao enfrentamento do Executivo, mas me faz ver, hoje, ter uma percepção muito angustiante em relação àquilo que acontece na educação. Não é só a rede pública, mas a rede pública é a mais carente, a mais vulnerável. Então, eu parto sempre da leitura da Constituição, que é o meu território. Eu passei 43 anos interpretando a Constituição, e a Constituição cidadã de 1988, ela é muito explícita ao erigir a educação em direito de todos, mas em dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Os senhores bispos sabem que Dom Odilo foi o primeiro a receber um apelo, um pedido de socorro, porque não tinha noção de que as relações dentro da escola, da escola com a comunidade, da escola com o provedor, eram tão fragilizadas, tão vulneráveis, tão comprometidas. E tenho feito um discurso imenso, chamando todas as pessoas de boa vontade a que se aproximem da escola pública, porque nós estamos perdendo a nossa juventude para as facções criminosas. Elas se aproximam com muito, muito poder de persuasão, com muita sedução, com ofertas que nós, sociedade ilícita, não conseguimos competir. Eu conversava há pouco com Dom Ayrton, que é extremamente angustiante verificar que a sociedade civilizada, lícita, cristã, aparentemente negligenciou no cultivo das virtudes. Nós estamos muito permissivos com a nossa infância e juventude, por causa da moderna pedagogia, que vê traumatismo em tudo e as crianças devem ser poupadas, enquanto isso a criminalidade investe naquelas virtudes que nós abandonamos. Hierarquia, ordem, disciplina, obediência, severidade. O crime leva muito a sério o treinamento, o adestramento da juventude. Então a juventude está sendo muito bem adestrada, muito bem remunerada e as nossas escolas estão falhando na redescoberta, no resgate dos valores. Os valores estão em queda acelerada, é um declínio que nos preocupa. Então eu tenho tentado despertar as pessoas de boa vontade, as pessoas sensíveis a que se aproximem da escola. Primeiro porque é a vontade do constituinte. O único que na ordem temporal tem poder absoluto, ele pode tudo. O detetor da soberania é o constituinte. O constituinte falou que é dever de todos. Ou somos Estado, ou somos família, ou somos sociedade, não dá para excluir. Nós estamos nisso. Depois, porque nós temos o dever de fiscalizar onde está sendo aplicado o dinheiro do povo. O Estado de São Paulo investe um terço do seu orçamento na educação. E a educação não oferece resultados compatíveis com esse investimento. São 30 bilhões por ano que o Estado de São Paulo investe na educação. E os resultados são pífios. Nós estamos nos piores lugares da avaliação PISA, que é a avaliação internacional entre 65 países, promovido pela OCDE. Nós estamos em 59º ou em 63º, entre 65 países. Isso é extremamente preocupante. As nossas crianças e jovens não sabem ler, se soletram, não sabem o que estão lendo, não sabem as operações fundamentais. E pior do que isso, eles não têm a menor noção do que seja respeito, obediência, veneração pelo professor, o que sempre foi algo que nos orgulhava. Minha geração se postava em pé quando o professor entrava, agradava o professor, levava presente no dia do professor. Hoje o professor é ofendido, espancado, quando não só pelos alunos, mas também pelos pais dos alunos. É muito comum que pais, mães, batam nos professores ofendos. Isso mostra o absenteísmo dos professores. A rede pública tem, a cada dia, 10% de faltas. E nós temos, dos 230 mil professores que deveriam estar em sala de aula, 70 mil estão afastados, pelos mais diversos motivos. Então, o leigo e a sociedade têm que se aproximar. Agora, o poder, o potencial de motivação do leigo que a igreja tem, é imprescindível que seja direcionado para o bem. Porque o terceiro motivo, pela aproximação, então foi o primeiro motivo, porque é a Constituição Humana. Segundo, até para fiscalizar onde está o dinheiro do povo. Nós temos a maior carga tributária do mundo. Temos o dever de fiscalizar para verificar se isso está bem aplicado. Mas o terceiro motivo é o que mais nos assusta. É uma questão de sobrevivência. O futuro é sombrio se nós não nos aproximarmos da escola e não resgatarmos as crianças, os jovens, dessa influência nefasta que está sendo transmitida a eles, exercida por pessoas que já perderam a fé, perderam a esperança no futuro, perderam a crença na legitimidade das instituições. Isso está sendo muito insistentemente trabalhado, premeditadamente. Então, a igreja tem uma aproximação, tem uma tradição com a educação que não precisamos lembrar. São Paulo nasceu numa escola. O papel da educação confessional perdurou durante séculos. Da colônia ao império, houve a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal e a escola pública surgiu no Brasil com pretensões muito ambiciosas. Prudente de Moraes, ele quis edificar um templo da educação na Praça da República, teria derrubado uma igreja e a escola Caetano de Campos serviu como exemplo de formação republicana integral. Teria de ser um lugar em que a educação teria excelente qualidade. Só que a escola pública, ela foi sofrendo uma deterioração contínua a partir da baixa remuneração do profissional da educação. O profissional da educação, do início da República, percebia os mesmos proventos de um juiz. Assim como o lente da faculdade de Direito, o Dom Carlos recebia como desembargador. O decreto do imperador Pedro I dizia perceberá os vencimentos de um desembargador. Hoje o professor, para sobreviver, ele tente fazer inúmeras atividades. Então hoje quem possui condições econômicas escolhe escolas que são consideradas de elite, nem tanto assim, mas são escolas que preparam para o consumismo, para a competição, para os vestibulares. Só que a universidade pública, que ainda continua a ser a melhor, ela fica reservada ao egresso da escola particular e o aluno da escola pública é condenado a prosseguir numa trajetória não tão brilhante como se pretenderia. E a relação, como adiantei para os senhores, a educação estatal está muito debilitada, além das razões econômicas, da deterioração da carreira, os valores sobre os quais se adiça a nossa civilização, que se autodenomina cristã, foram atacados, entraram em declínio, a complexidade da rede pública impede que nós atendamos com a presteza, com a suficiência, aquele excesso, a cornucópia de demandas, porque um dos efeitos da Constituição cidadã foi prodigalizar direitos. É uma Constituição que não ficou satisfeita com o artigo 5º, depois enuncia em 78 incisos todos os direitos, e nos parágrafos em seguida, o artigo 5º, permite que qualquer direito que seja imaginado, que resulte da interpretação, que esteja implícito no sistema, passe a ser direito constitucional, e aqueles que constarem de tratados, convenções que o Brasil venha assinar, também são equiparados a direitos constitucionais fundamentais. Então, todos só têm direito. E, aparentemente, nós faltamos à aula dos deveres, à aula das obrigações, à aula das responsabilidades. Na educação, nós não conseguimos atender a isso, que seria essencial. Reajuste salarial, os sindicatos pleiteiam, e de forma agressiva, quando não inculcam nos alunos que estão recebendo remuneração vil, e, portanto, não têm nenhum compromisso com o ensino e o aprendizado do alunado. Plano de carreira, condições estruturais, mais de 5 mil escolas, 4 mil têm necessidades materiais prementes. Uma escola não tem telhado, a outra não tem a instalação hidráulica da falível, a outra vai pegar fogo, vai ter curto-circuito. Sem falar que as inundações, as intempéries fazem cair muro e cair outras coisas, e o cobertor curto não dá para atender. Mas falta principalmente respeito e autoestima. Alguns exemplos do vandalismo que têm acontecido principalmente na capital e periferia, mas também no interior. Essa escola estadual, professora Hilda Ferraz Furi, foi invadida por um grupo de militares que soltaram bombas, deixaram o lugar, afirmando que iriam botar o terror. como guerrilha, como atividade, como a de facções criminosas. Para construir essa nova escola, que foi inteiramente destruída, 6 milhões de reais. Escola estadual Águia de Haia não chegou a ser entregue e ela sofre contínuas depredações. A quarta empresa concessionária da empresa empreiteira não consegue continuar porque o PCC não permite. É tiroteio, é ameaça, é furto, é roubo. Então, a Secretaria já investiu 5 milhões e 300 mil reais. Para reparar, a fase inicial foi 1.849, ela regrediu estar no estágio inferior aquilo que estava quando a terceira empresa abandonou. Essa Coap Juscelino Kubitschek, ela não foi entregue a uma escola de 7 milhões em Guayanazes. Levaram até o elevador da escola. Então, e aquilo que não levam, quebram. A escola estadual Margarida Maria Alves, três pessoas invadiram a unidade, arrombaram a cantina, espalham alimentos pelo chão, as paredes são pichadas com xingamentos da direção. A escola estadual República do Panamá, invasão, deterioração, estrago. Então, a crueldade não é um furto de levar a coisa para se apropriar porque está em estado famérico. Não, é para destruir mesmo. A escola estadual Amélida Quer, outra escola invadida, Flávio Negrini, Esmeraldo Soares Tarquino de Campos Filho, agora recentemente São Vicente, Jardim Marias e Campinas, não é, Ayrton? Inaugurada em 2015, um projeto arquitetônico selecionado para o Prêmio Ibero-Americano de Arquitetura e Urbanismo, depredada três meses após a entrega à comunidade. Um investimento de 6 milhões e meio totalmente comprometido. escola estadual do bairro Francisco Castilho em Cravinhos, prédio vandalizado no início de 2016, portas arrombadas, com marretas, o pó dos extintores lançado por todo o prédio, vários itens de informática e eletrônicos acabaram furtados, os arquivos foram quebrados, documentos espalhados pela secretaria. Escola estadual professor José Carlos Donadei, panice de Franca, invadida também, roubados itens de informática, eletrônicos, ventiladores, alimentos, merendo. O que não foi levado, acabou destruído, espalhado pelo chão. Escola estadual deputado Salomão Jorge de Carapicuíba, em 2016, dois furtos de fios de energia em 27 de maio e 19 de junho. Aliás, o furto de energia nas imediações das escolas é constante, e aí para toda a atividade da escola. a diretora e os professores já mandam os alunos, não dá para aceder a luz, não dá para ligar o computador, então vamos para casa. Escola estadual Antônio Rosa da Silva Galmão, o Guarulhos, do bairro lá de Vila Galmão, gradiz danificados para a entrada de ladrões que furtaram merenda. Terezinha, Palônia da Silva Domínguez, em Jandira, inaugurada em 2014, diversas depredações, invasões de furto. O furto na sala do programa Acesso à Escola, Incêndio na Cozinha. O Acesso à Escola, programa de informática, que os alunos, em regra, gostavam muito. Parque Nova Esperança, São José do Rio Preto, Escola Estadual Antônio Ferreira de Menezes, Paulo, Escola Estadual Residencial Bordão Sumaré, invadida durante a noite, depredação de vidros, rede hidráulica, alagamentos, infiltrações, escola ficou fechada. Em 2016, 43 prédios da Secretaria de Estado da Educação foram invadidos. O custo para o povo foi de 18 milhões de reais. 18 milhões. Essa regra de convivência, está fraco, mas ali em cima está a regra de convivência, foi fotografada na Escola Fernão Dias, que é uma escola de referência na zona oeste de São Paulo, a primeira das escolas ocupadas, que a mídia e alguns pedagogos e alguns jornalistas dizem que foi a grande manifestação democrática que ocorreu nos últimos anos. Que beleza! As escolas ocupadas, porque o governador disse que ia fechar as escolas. Essa é a regra de convivência que os invasores colocaram. A primeira regra, não fumar em lugares fechados, auditório, cantina, etc. A segunda regra de convivência, recolher as camisinhas usadas. Era isso que se fazia durante a noite nas escolas invadidas, em que eu vi mães na televisão falando, nem estavam na escritaria. As mães, que beleza, minha filha participando de uma ocupação. Olha que coisa bonita! Essa é a ocupação, a invasão praticada em nome da democracia. Por isso que quando eu ingressei, eu fiz a retomada imediata das escolas ocupadas. Porque vindo da justiça, eu vejo o rigor com que nós tratamos a invasão de um terreno particular que pertence a uma pessoa só. Agora, como é que você vai reagir diante da ocupação de um bem que é de todos? E é de uso especial. É de uso destinado à educação. O povo todo, mesmo aquele que não se utiliza da escola, pagou para construir essa escola, paga para a escola funcionar e vai ter prejuízo se a escola permanecer fechada. Então, nós praticamos a retomada imediata. Conversamos sim, porque não houve um incidente, não houve uma vítima. E eles gostariam de um mártir, gostariam de sangue, para poder dizer que a polícia mata, que a polícia espanca, mas nós não deixamos mais ocupar. Ocupa, conversa, não quer sair, no dia seguinte, a polícia militar desocupa e devolve. A escola tem que ser ocupada sim. Aluno assistindo aula, professor dando aula, diretor dirigindo, funcionário trabalhando, família se aproximando. Essa é a ocupação. Não é essa a ocupação que, em nome da democracia, alguns setores aqui pregaram e fizeram durante alguns anos. Não só as escolas, mas as diretorias de ensino têm sido invadidas também. 230 mil, essas diretorias, a centro-oeste, a Guarulhos Sul e a Guarulhos Norte 1, foram as diretorias mais invadidas durante esses últimos tempos. Então, 230 mil estudantes ficaram prejudicados com a invasão, porque ficam sem controle de frequência, sem notas, sem poder obter boletins e pontuários, etc. 260 escolas ficaram sem apoio administrativo. Isso significa falta de funcionamento da rede de suprimentos. Então, se faltou material, não pode ser atendido. 75 foram os ocupantes nessas três diretorias. 39 eram alunos. Tanto da nossa rede como das escolas técnicas que pertencem a outra secretaria, a escola técnica da Fundação Paula Sousa do secretário Márcio França. E 29 eram menores de idade, dentre esses 75. Essas delegacias, as diretorias, tiveram 16 dias de atividade interrompida. 11 objetos pessoais de funcionários foram furtados, incluindo celular, ventilador, óculos de grau e até bengala. 26 chaves foram furtadas. Parece que está grande, não é para quebrar. E as ocupações, segundo a liderança, isso é um outro fenômeno que a gente precisa estudar. é mais para psicologia, para psiquiatria, psicanálise, porque não há a liderança, não há com quem conversar, Dom Ayrton. Nós sempre mandamos jovens chegarem na escola e conversarem. Então, a primeira resposta é de que só a Assembleia responderá, mas a Assembleia vai ser na quinta-feira à noite. A quinta-feira à noite, os nossos jovens vão lá. Aí eles dizem, não, agora vai ser terça de manhã. Volta na terça de manhã. Aí, agora não, não vamos conversar, porque, então queremos conversar com representantes. Nossa liderança é horizontal. Nós não temos um líder, todos somos líderes. E aí, não se consegue conversar. Então, foi só depois dessas inúmeras tentativas de eles abençoarem esse diálogo que nós resolvemos usar o desforço imediato e a desocupação através da polícia. Também, automóvel foi vandalizado, queimado e destruído. Só o prejuízo em recursos humanos, ou seja, o que não se trabalhou foi 385,3 mil. aparelhos de informática quase 14 mil nessa escola. E fora isso, nós temos tido muitas ocorrências. Eu nem coloquei aí os incêndios de ônibus. Os ônibus escolares que são destinados ao transporte de alunos têm sido constantemente incendiados. Mas nós temos também esses episódios mostrando o clima de animosidade e de conflito dentro ou fora das escolas. Na escola estadual Antônio Ferreira de Menezes de Bauru, duas alunas após o horário de aula na saída brigaram e a direção não conseguiu evitar a briga. E o pior, esse filme que foi até na Globo News, Bom Dia São Paulo, né, da Tena, que é sofregueso da Tena. Toda tarde é alguma coisa falando da educação. O pior de tudo é que enquanto as duas alunas se engalfinhavam, se atiravam no chão, os outros alunos fizeram a torcida. Ficaram ambos, cada um torcendo, só faltou um bolo ali para apostar quem é que ia ganhar, quem é que ia tirar mais sangue da outra. Veja que espetáculo triste. Na escola estadual Jardim Rocinho de Campinas, Dom Ayrton, a mãe de um aluno, isso passou na Globo, a mãe do aluno foi chamada na escola por causa da má conduta do filho. Aí, ele, inclusive, é um moço alto, tinha uma criancinha do lado, não sei se sabe se filho dele, o irmãozinho, começaram a discutir, de repente, a mãe dá um soco na diretora, ele larga a criança no chão e os dois derrubam a diretora com socos e pontapé porque foi chamado pela má conduta do aluno. Na escola, Consuelo Freire Corandão, Campinas, não é, desculpa. O aluno foi ferido dentro da sala de aula por um colega que levou uma lâmina de barbear para a escola. Então, nós temos também muitos episódios de aluno vendendo droga dentro da escola. Guarda droga nos interruptores dos banheiros das escolas antigas porque a escola moderna tem que ser feita de uma forma como se fosse mais rígida do que presídio. os presidiários se comportam melhor do que o aluno do Nado. Mas, nós temos tido, por exemplo, uma diretora na zona sul de São Paulo que é uma região muito carente, Capão Redondo, Grajaú, Paredeiros, uma diretora veio chorando me procurar dizendo que ela precisaria sair daquela escola. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, nós temos um aluno lá, terrível, ninguém aguenta, mal criado, etc. Esse de vender droga durante o intervalo sai durante a aula e vai para o banheiro, pega a droga, fornece para os colegas e eu comecei a chamar porque os professores reclamavam, eu falei, eu quero falar com a tua mãe. Não tenho mãe. Quem é que fica com você em casa? Minha avó. Então, eu quero falar com a sua avó. Minha avó está entrevada em uma cama, ela nem fala, se não sou eu dar uma roupa, ela não come. Então, eu quero falar com o teu pai. Um dia, a senhora fala com o meu pai. Todo dia, eu quero falar com o teu pai, quero falar com o teu pai. Um dia, ela falou, se eu não falo com o teu pai hoje, amanhã você não entra na escola. Ele pega o celular, fala, pai, a velha está me atrasanando, fala com ela. Passou o telefone para a diretora, o diálogo teria sido, a professora, a senhora é a professora Glória, a senhora é divorciada, a senhora mora sozinha, a senhora não tem mais mãe, não tem mais sogra, tem duas filhinhas, a Sofia e a Ana Laura. Uma tem quatro, a outra tem dois anos. Eu sei onde a senhora mora, se a senhora não parar de perseguir meu filho, eu estou, infelizmente, estou preso, mas os meus irmãos vão aí, você vai ver o que vai acontecer com as suas duas belezinhas. então, como é que não vai deixar essa mulher, tem que sair da escola, tem que tirar a diretora, não é? Tivemos, semana passada, Dom Dilo, governador me liga, está saindo aqui do jornal que tem uma escola do Jossanã, que tem uma casa invadida, estão vendendo droga, o que está acontecendo? eu chamo o diretor, então, eu chamei o diretor e antes dele chegar, eu pedi o prontuário dele, verifiquei que este mês, este ano, estava no maio, ele havia faltado 90 dias por problema de saúde, e aí, eu falei, como é que, por que o senhor faltou 90 dias? ele falou, depressão, eu falei, e agora, como é que o senhor está? não, eu estou ótimo, mas eu, falei, está acontecendo isso, dá uma olhada, o que foi? não, não é uma casa, é uma casa de força que já está sendo demolida, o pessoal ia lá para vender droga, mas já está solucionado, tal, aí eu chamei o dirigente, o dirigente é um representante da secretaria, são 91, diretorias de ensino, na capital são 14, eu chamei o dirigente, responsável, eu falei, o que está acontecendo nessa escola? O nosso diretor é dependente, é viciado, então, é evidente que, isso detectamos, agora, quando nós sabemos que nas escolas da periferia, existem pancadões, na sexta-feira, às 14 horas, faz-se um pancadão, a escola é obrigada a permitir que os alunos frequentem, as meninas têm que ir sem calcinha, serve-se bebida, serve-se droga, e, se a escola não permite a saída dos alunos, ela aparece incendiada no fim de semana. Então, essa é uma situação, que, talvez, seja uma deformação minha, que sair daquele autismo do judiciário, em que a gente, não toma conhecimento de nada, né, não, a gente só manda, né, quem tem juízo obedece, manda quem pode, e nós não temos o contato assim com a realidade. Pode ser que eu esteja muito assustado pela proveniência, alguém mais da área poderia estar, achar isso natural. Não acho natural, fico muito triste, muito angustiado, tanto que tenho recorrido frequentemente a Dom Carlos Lema, que é o responsável pela pastoral da educação, e ele está respondendo. Fomos esta semana visitar uma escola, né, Dom Carlos? E eu não sei se o senhor notou que há uma certa resistência, não é? O senhor não notou os jovens um pouco céticos, né, alguns ali com crise de riso, tanto que a saldação que eu ia fazer foi, na verdade, um sabão, o senhor notou, né, que eu não resisto e começo a dar bronca. Mas, fazer o quê? Não é? Nós temos que reagir de acordo com a, com a necessidade. Então, eu acho que a responsabilidade da igreja é imensa, ela não pode declinar daquele papel do ensino, né, e principalmente da aproximação com a rede pública, que é a mais vulnerável, porque a Constituição fala que o ensino religioso, ele, embora facultativo, ele está no conteúdo pedagógico, ele está no horário regular, não é alguma coisa que esteja fora do contexto da educação pública. Estado laico não significa Estado ateu, Estado contra a religião, né, o que nós precisamos é, de técnicas de aproximação da infância e da juventude, que sejam competentes e que consigam sobrepujar a oferta que a criminalidade está fazendo e que aparentemente é mais sedutora do que o nosso discurso. Seria muito interessante que cada cidade tivesse um sacerdote com talento para se aproximar da juventude, que cuidasse da pastoral da educação, mas procurasse chamar os gremios estudantis, as associações de pais e mestres, o conselho escolar, há inúmeros colegiados que já existem na normatividade abundante e que podem ajudar se vierem a merecer uma atenção, um olhar especial por parte de quem tem autoridade. Então, é imprescindível a aproximação de todo o junto ambiente escolar, primeiro porque é dever jurídico, segundo porque é dever moral, qualquer pessoa ética, independentemente de religião, não pode se sentir descomprometido nesse ônibus, e terceiro por prezar a sobrevivência da civilização. O cristão, nós principalmente, nós temos um dever muito singular de participar do processo educativo. Há uma demanda moral urgente de real envolvimento de toda a igreja no resgate dessas almas facilmente manipuláveis pelo mal. E a todo batizado, incumbe um ministério, e dentre a multiplicidade de veredas para ajudar a igreja a ser ela própria e a levar a bom termo a sua missão, não é um dos menores, nem o mais desimportante, o Ministério da Educação. A nossa falha moral está em que nós somos seres imperfeitos, mas nós temos a vocação e a crença na perfectibilidade. Nós temos a obrigação de fazer vir à tona os dons que dignificam uma comunidade. Eu sei que eu estou falando para convertidos, não precisaria dizer, talvez, isso tudo e uma experiência pastoral muito mais intensa, já tenha experimentado isso e outros fatos, outras ocorrências. Mas eu tenho a convicção de que a nossa falha moral está mais em omitir o que deveríamos fazer do que em deixar de fazer aquilo que se deve evitar. oração é obrigatória, sim, mas vamos lembrar dos beneditinos, aliada a ação, ora et labora. É um chamado para os leigos, mas é um chamado principalmente para os religiosos, também para os religiosos, porque o religioso, ele tende a se sentir alheio a essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade aparentemente governamental. por que eu vou me aproximar de uma rede pública onde, às vezes, a diretora não me acolhe, onde há uma comunidade resistente, não é? Deus me deu uma vocação, por isso as regras e exigências referentes a outros profissionais, no caso, os educadores, não se referem especificamente a mim. Mas nós precisamos resistir à tentação de nos esconder atrás da vocação religiosa para desprezar obrigações morais exigentes. Nós não podemos acreditar que nós possamos viver em tranquilidade enquanto esse estado de coisas está acontecendo. Então, há uma dimensão comunitária na vocação. A vocação, por ser naturalmente voluntária, reclama o exercício da disciplina para subordinar o interesse próprio ao serviço do bem-estar dos outros. E a dimensão transcendente de uma vocação significa representar algo mais, o compromisso de uma vida de serviço que promove a missão da igreja de levar todas as pessoas a comunhão com Deus. Para o cristão, para nós cristãos, o amor tem um significado multidimensional. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes uns para com os outros. Esse texto vindo de João, como deixar de sentir e de se deixar levar pela misericórdia, pela bondade e pela compaixão por quem está sendo conduzido para o mal? Nós não podemos ficar de braços cruzados. Como é que nós podemos nos recusar a essa missão salvífica? Então, nós precisamos lembrar que a compaixão é a virtude que nos possibilita valorizar o outro, qualquer outro, por si próprio, não como meio utilitário ou funcional para os nossos fins. Como Kant disse, o homem é sempre finalidade, não é instrumento. O âmago da compaixão está em viver pacientemente com os outros enquanto se procura o bem-estar deles. Só nos realizamos se formos parte de uma comunidade de amor. Somos exemplos de amor? O amor com paixão está presente quando se detectam os indicadores que seguem. Um, ter cuidado conosco, conhece-te a ti mesmo, né? Dois, conhecer as nossas limitações, aceitar a misericórdia de Deus. Três, desenvolver a autoestima. Quatro, escutar com total atenção. Quinto, estar aberto para o inesperado. Seis, tocar-se pelo que experimentamos. Emocionar-se. Sete, entender o significado do que o outro experimenta. Para nós, no direito, é um contraditório colocar-se no lugar do outro. Oito, compartilhar com o outro o que ele ou ela sofre, sem culpa, crítica ou projeção de nossas próprias preocupações. Nove, cumprir promessas e compromissos, estar com os outros e ser por eles. Na ordem prática, nós precisamos estimular o protagonismo da pastoral da educação. Fazer com que, em cada paróquia, ou pelo menos em cada cidade, haja um sacerdote que se condoa com essa situação. conclamar os pais a assunção de suas responsabilidades. Os pais que ainda sobram, porque a família está completamente desestruturada. Há muitos lugares em que o pai é um tio eventual que aparece, de vez em quando, trazendo alguma coisa. Ou, o que ocupa o lugar do pai é um jovem quase da mesma idade do filho da mulher que se amaseou com esse jovem. Aproximar-se da escola pública, motivá-la a uma vivência fraterna e adotar afetivamente a escola mais vulnerável. Nós estamos fazendo um trabalho de adoção afetiva, tentando convencer entidades, igrejas, clubes, organizações, empresas, pessoas físicas, a uma adoção afetiva de uma escola. Isso não pode ser muito divulgado, porque senão o sindicato vai dizer que é mais um sinal do neoliberalismo consumista que vai privatizar as escolas. Entretanto, o que nos interessa mais é a aproximação afetiva, é olhar com respeito a escola, tentar fazer uma palestra, tentar conversar com as associações de pais e mestres. O deputado Eduardo, todos aqueles seus textos, aqueles fascículos, devem servir muito para isso, para uma aproximação, tentando levar à juventude um diálogo que seja interessante. A aula é muito chata, há uma evasão muito grande dos jovens, nós temos uma geração nem nem, nem estuda, nem trabalha, e o tráfico se aproveita muito dessa situação. A igreja católica é mãe e mestre, ela tem tradição, tem expertise em educação, ela está sendo chamada a invocar à luz da complexidade contemporânea, o tradicional adagio antigo. Intellectus querens fiden, e fides querens intelectus. Está certo, Dom Bruno? Ele é meu corretor, ele me corrige, o pobre latim que eu aprendi com o salvatoriano. Intellectus querens fiden, a mente do homem na busca da fé. E fides querens intelectus, a fé a buscar no conhecimento, uma expressão de crença que seja convincente e relevante à que requer a mente humana. Todos nós sabemos que há uma total confusão no coração do homem. A humanidade procura um significado mais profundo para os desafios ao enfrentá-los. Mas a vida não pode ser somente negação e desespero. E o termo dessa busca, nós sabemos, é a crença. A fé em Deus, na palavra de Deus, em Deus encarnado em Cristo nosso Senhor, no sofrimento e na ressurreição e na vida eterna. É a única realidade hábil a impedir o homem do supremo desespero e do suicídio pessoal ou global. A humanidade hoje, e Dom Orlando falou na missa, gostei muito, a humanidade parece ter escolhido o suicídio gradual, homeopático, mas nós estamos procurando. O Gorbachev, quando veio aqui em 92 para a Eco, ele disse, o homem tem, a humanidade tem 30 anos para corrigir seus hábitos de consumo. Depois disso, a Terra vai continuar a existir, mas ela vai prescindir da espécie humana para isso. Então, quem corre risco é a vida, é o homem, não é o planeta. O planeta pode continuar existindo, mas nós estamos celeramente destruindo o planeta. E, se a educação não for alterada, nós estamos pedindo socorro, a educação precisa de orações, precisa de prece, mas precisa também de um abraço. Desculpa se eu não trouxe nada muito alegre, mas eu acho que é a experiência que eu estou vivenciando, e que eu espero que tenha sido só uma percepção de quem permaneceu 43 anos em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Até um videozinho, eu poderia fazer o contrário, ao invés de mostrar toda essa situação, fazer aquilo que o governo pede que a gente faça. São Paulo tem a maior rede pública de ensino da América Latina. São 3,7 milhões de alunos que estudam em 5 mil escolas, distribuídas nos 645 municípios ao redor do Estado. Para termos uma ideia da dimensão da rede, o número de estudantes atendidos é maior do que a população de alguns países inteiros, como o Uruguai. O quadro de funcionários é igualmente grande. São 220 mil professores e 50 mil servidores. São Paulo é o estado que mais investe em educação, dedicando 30% do seu orçamento para o setor. Com isso, nenhum professor tem salário inferior ao estabelecido pela lei. O valor pago aos educadores que atuam no ensino fundamental e médio, por exemplo, é R$ 2.415,89, valor 5% superior ao exigido pelo governo federal. Em 2016, São Paulo alcançou o topo do ranking no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, realizado pelo governo federal. Na comparação com a educação pública de todo o país, os alunos paulistas ficaram em primeiro lugar nos três ciclos de ensino avaliados. Um resultado histórico. O bom desempenho na alfabetização também merece destaque. Aos sete anos, cerca de 95% dos estudantes já sabem ler e escrever. O ensino integral é uma das marcas da educação paulista. São 544 unidades, com jornada de até 9 horas e meia. O Programa de Alimentação Escolar é outra iniciativa importante e grandiosa. São servidas diariamente 1 milhão e 700 mil refeições. Já o Serviço de Transporte Escolar atende mais de 460 mil alunos por dia. Outros 69 mil estudantes com deficiência contam com um atendimento específico, liderado pelo Núcleo de Educação Especial. A mobilização e a participação da sociedade são bandeiras da Secretaria da Educação. O Programa Escola da Família abre as portas de 2.200 escolas aos sinais de semana, promovendo atividades de integração e lazer para servidores, alunos, seus familiares e toda a comunidade. Por meio de outro projeto da pasta, o Gestão Democrática, cerca de 450 mil pessoas foram ouvidas sobre a construção de políticas públicas para a área. Investimento, trabalho contínuo, pioneirismo e engajamento da sociedade são as premissas da Secretaria da Educação para garantir um ensino de qualidade a todos os jovens paulistas e manter São Paulo na vanguarda da educação nacional. Do outro lado, né? Então, a comunicação sempre veio com olhos mais... Do onde ele está me lembrando que o primeiro ofício que eu tomei a liberdade de encaminhar a ele foi lembrando que das 5.427 escolas que nós temos, muitas escolas têm nomes intimamente vinculados à equilibradoria. Nós temos escola na Senhora das Graças, escola na Senhora da Penha, escola na Senhora Aparecida, escola São Vicente Paulo, escola São Francisco de Aris. Nós temos o nome de clero, Dom Agnello Rossi, Dom Duarte, ele é o povo de Silva, Dom José. Eu mesmo atribuí, consegui o Dom Joaquim Justino Carreira, que é meu amigo, bispo de Guarulhos. Nós conseguimos, porque uma lei que está vigendo, ela exige que o nome seja acompanhado de pelo menos 400 assinaturas. Eu já pedi também para o Dom Carlos, não é, Dom Carlos? Nós temos ainda muitas escolas sem nome que poderiam homenagear bispos, sacerdotes, e esses nomes já existem. Então, a igreja tem tudo a ver para se aproximar dessas escolas. Por que que surgiu uma escola com um nome confessional, um nome devocional? Há uma lei também que obriga a escola a comemorar o dia do patrono. Então, há um dia em que a escola que tem esses nomes, ela tem de celebrar a escola. Então, há um motivo até legal para essa aproximação, um motivo histórico. Então, é importante que cada um descubra nas suas dioceses, nas paróquias, porque eu tenho certeza que há nome de catequistas, mesmo leigos, que foram pessoas prestantes na igreja e que precisam de padres, sacerdotes. Tem muitos nomes, de 5.427 escolas, tem muito nome vinculado à igreja. Então, a aproximação não é uma coisa fictícia, artificial. Há um motivo só e consistente para essa aproximação. Eu estou à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só para uma questão de organização, a nossa sessão vai até as 10h30. Tem gente também, como a fala do deputado Augusto, que veio também dirigir a palavra. Eu gostaria só de perguntar se a gente poderia, de fato, dar um tempo para a reação aqui do plenário. E talvez a gente entraria um pouco também na próxima sessão, que seria dedicada à apresentação de relatórios. Se é possível, a gente encomer um pouco de tempo também, na próxima sessão. O senhor pode permanecer um pouco também mais? Então, a gente agradece. Vamos dar um tempo, então, para algumas perguntas e reações. A gente podia fazer de 3 em 3, se tiver muita gente. Então, Arnaldo. Doutor José Renato Aline, eu quero manifestar duas alegrias. A primeira, pela sua presença entre nós. Já o conhecia pela fama, pela primeira vez que eu conheço pessoalmente. E muito nos alegra a sua visita aqui em nossa Assembleia. A segunda, que a Itapeva não apareceu no seu dado de novo. Não está muito mencionado. É só olhar. É, uma dirigente muito boa, Edilene. É a nossa representante lá. Então, nós vamos lá. Eu conheço. E ontem recebi a prefeita de Rio Grande, é isso? Rio Grande. Ribeirão Grande. Ribeirão Grande. Que é uma professora Eliana. Professora Eliana, ela é professora da rede. Foi me pedir duas salas lá, numa escola que eu já visitei, no bairro do Ferreira. Ferreira dos Marcos. Ferreira dos Marcos. Já estive nessa escola e prometi que vou tentar atender. Porque era pequena coisa. Nós não podemos atender as obras de milhões. Mas essas 260 mil, eu falei que ia atender. Ferreira dos Marcos, para quem não conhece, é um pedacinho do céu na terra. É fantástico. Mas, doutor, primeiro fiquei muito impactado com a sua apresentação inicial. A gente percebe que a educação devia formar o ser humano integral, devia educar para a paz. Tem sido lugar de violência, de conflito. Infelizmente, na FEBA, em forma que é mencionado, também, nos meses atrás, nos reunimos ali com alguns representantes da cidade para tratar sobre educação. E eu me lembro da Major Duque, dizendo que a maior parte da chamada, da polícia, da ocorrência, é para intervir dentro da escola. Fiquei muito pressionado. E a partir dessa reflexão, aliás, da vida muito pequena, um bom entrosamento entre igreja e sociedade, nós decidimos trilhar o caminho da justiça restaurativa. Lá tem um secretário jovem, que vai ter importante conhecê-lo, que se chama-se Andrei Luzel. Fantástico, um jovem muito dinâmico. E essa semana que passou, houve, então, o primeiro encontro de formação de mediadores, de pacificadores, lá na cidade, inclusive, um padre da nossa diocese participou. Então, gostaria de saber do senhor que avaliação o senhor faz acerca da justiça restaurativa e gostaria de saber se a Secretaria de Estado tem algum projeto nesse sentido. O que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar porque a verdade está aí. A partir da realidade é a violência, nós temos que dialogar com essa violência e contar caminhos. Quando o senhor falou, mostrou o vídeo sobre o amor com paixão, ali tem muitos elementos da justiça restaurativa e se compromete com a promoção da cultura, com a cultura de paz. E a justiça restaurativa também é profundamente um colado evangélico, um colado cristão. Se você me disser uma palavra sobre isso. Nós temos um maior apreço pela justiça restaurativa, só que nós dependemos sempre da iniciativa ou do Ministério Público, ou do Juiz da Infância e Juventude, eu recorri a todos eles. Até, não só institucionalmente, mas eu oficiei, assim como oficiei aos bispos, eu oficiei a todos os juízes da Infância e Juventude do Estado de São Paulo, pedindo uma aproximação. Porque a justiça restaurativa funciona sempre a depender da vontade, da boa vontade de um ator que queira assumir esse compromisso. A secretaria tinha um projeto de mediação, então o professor mediador, ele foi uma iniciativa quando a secretaria possuía um orçamento suficiente para fazer um plus, além de manter a rede. Investimento caro, né? É caro porque ele fica fora da sala de aula, recebe 40 horas-aulas à espera ou tentando administrar conflitos. E ali, nesse período de muita carestia, de deficiência da arrecadação, o governador foi convencido a fazer esse professor voltar para a sala de aula, para suprir aqueles 70 mil que estão fora da sala de aula. Houve uma grita, eu pessoalmente não teria feito isso, teria deixado o mediador ainda que com uma capacidade ociosa. Mas nós estamos tentando suprir através da provocação de cada promotor, de cada juiz da infância e juventude. Em alguns lugares funciona muito bem. Eu estou também pedindo para os cartorários, porque como eu fui corrigidor-geral da justiça, tem uma vinculação muito grande com o setor extrajudicial. E é um setor que sempre colabora. Cada distrito tem um registro civil das pessoas naturais, às vezes é a única presença do Estado ali. E eles são muito colaboradores, eles cooperam, são abertos. Mas a justiça restaurativa funciona assim. Tanto que o meu primeiro chefe de gabinete era um promotor de justiça chamado Carlos Osório Nunes, que é especialista em mediação e justiça restaurativa. Depois, quando houve aquela proibição do Ministério Público a subir funções junto ao Executivo, ele me abandonou. Mas ele continua trabalhando assim, ajudando. Então, é uma tentativa. Outra coisa que funciona, Dom Arnaldo, é motivar o alunado a participar de concursos. Nós temos uma porção de concursos abertos. E o concurso faz com que ele foque a sua energia, a sua criatividade para tentar competir. Porque a competição é formar ranking, ver se está melhor do que o outro. Então, eu tenho estimulado muito e a gente tem umas respostas tópicas, muito específicas, pequenas, mas que animam. Por exemplo, os Emirados Árabes, eles têm um prêmio chamado ZAID de Energia Sustentável. Está, inclusive, aberto agora. É muito interessante porque eles querem apenas um projeto. Eles querem que a escola, um professor e um grupinho de alunos, ofereçam um projeto de uma escola sustentável. Porque eles sabem que o petróleo vai acabar. Então, eles oferecem para a escola que vence esse concurso, 100 mil euros para implementar o projeto. E levam o grupo para Dubai e ficam um mês conhecendo uma realidade. Nós tivemos uma escola em Itaquarituba, que era uma das mais atrasadas, um índice super baixo de rendimento. Mas uma professora e dois alunos ganharam e foram para lá. Então, eu estou incentivando bastante para lá. Agora, tem muitos outros prêmios, assim, que através do prêmio a gente tenta fazer com que eles saiam daquilo que é nocivo, que não é fácil. Mas justiça restaurativa, mediação, o gregio estudantil, a gestão democrática, o incentivo a que eles usem aplicativos, dos celulares. Porque hoje todo mundo tem celular, em algum lugar carente. A gente fala, quem é que tem celular aqui? Todo mundo levanta a mão. Eu pedi para a Assembleia para flexibilizar a proibição de uso do celular. Não liberando geral, mas acrescentar uma vírgula. O artigo primeiro, é proibido o uso de celular em sala de aula durante o período de aula, vírgula. Ressalvado a finalidade pedagógica. Eu falei, cada professor vai saber se pode usar ou não. Ainda não aprovou. Foi mais de um ano que está lá. Então, a gente enfrenta. Mas nós temos que nos aproximar. Então, justiça restaurativa é uma coisa. O esporte é outra coisa boa. Estou tentando oferecer fanfarras às escolas, cobrir as quadras, fazer campeonato. Tudo para tirar do mal. Então, é criatividade e vontade. Então, o Milton, o Padre Ovidio, o Tom Giraldo, podem vir. Faz os três as perguntas. Um aplaio e depois o outro. Pergunta breve, por favor. O objetivo é o que nós. O primeiro lugar eu quero agradecer a presença também do Dr. Aline Fidós. Agradecer a sua carta. Foi uma iniciativa muito feliz. Que abriu portas para nós, nas escolas. Sou bispo de Barretos. E a sua carta produziu um efeito muito positivo da diossétria. A partir do clero. Quando ocorreu a sua carta, os padres elevaram. Há um incidente em trabalho de postural e educação. Mas, com a sua carta, a gente pensa que alguns passos não foram possíveis. Também quero dizer, assim, da muita satisfação que houve aqui entre nós. Porque, embora eu seja bispo há pouco tempo, eu participo do regional desde os anos 90. E, nos anos 90, a gente via a luta de Dom Fernando Legal. O trabalho de Dom Fernando em relação à pastoral e educação, ao ensino religioso. Nem sempre as portas estavam abertas. O diálogo era difícil. Quando se tratava, então, de secretário de educação. Não sei se Dom Fernando está aqui, Dom Fernando Legal. Mas, quando se tratava de secretário de educação, era quase que impossível contar. E, hoje, a gente vê com muita satisfação. E, a gente vê, inclusive, como resultado da ação de Dom Fernando, a presença do Senhor aqui entre nós. A minha questão, são duas questões. São questões que eu acho que são difíceis, mas sinto um dever de perguntar. A respeito da ideologia de gênero. Ano passado, nós tivemos um grande embate na Piocese, sobretudo na cidade de Barretos, quando da aprovação da construção da lei orgânica do município. E, quando se tratava da educação, havia um grande esforço para desimplantar a ideologia de gênero. E, olha, lá foi uma ação econômica, por católicos e evangélicos. Nós adotamos a Câmara Municipal, foi uma coisa assim, quase de cima da hora. E eu escrevi aos prefeitos, aos presidentes das Câmaras Municipais, pedindo que eles avalhassem essa questão da ideologia de gênero. E colocamos a posição da igreja em relação a isso. Graças a Deus, em todos os municípios da Piocese, não foi incorporada a lei orgânica, a questão da ideologia. Mas, a gente sabe que ela está presente em algum lugar, nos programas de ensino, se não no Estado, nos municípios, ela está camufladamente entrando. E uma segunda questão, doutor, é uma questão que tem, assim, a mim preocupado, e eu acredito que todos nós mesmos também se preocupam com isso, é a questão do suicídio de jovens. Olha, os barreiros, as escolas, estão pedindo socorro. A baleia azul, eu acho que ela disse, não sei se ela despertou ou ela confirmou, mas jovens hoje, declaradamente, dizem que estão prontos para o suicídio. Aí, no domingo, aí no diálogo que acompanha a pastoral e o suicídio procurou, dizendo, a linda da diretora dessa escola está pedindo urgentemente que a gente esteja lá, porque ela tem lágrima, e disse, grande de jovens que estão expostos para o suicídio. Eu conversei com a secretária de Direitos Humanos do município, a essa ex-prespeito, e ela me disse, de um ponto delicado, ela disse, olha, se a gente for fazer uma campanha contra o suicídio, a gente vai estimular o suicídio. Então, a minha pergunta é, se a Secretaria de Educação tem enfrentado essa realidade, e se tem uma política, como é como enfrentar a questão do suicídio? Senhor secretário, sou Padrão Líderes, da Teossédio de Franca, também assessor da Pastoral do Menor, mas também da Pastoral da Educação de Franca, há 25 anos. Há 25 anos atrás, o que o senhor está pedindo à Teossédio de Franca, é isso que eu estou fazendo. Inclusive, com a adesão da diretoria de ensino, com o projeto de diretor de ensino, que foi encaminhado para a Secretaria de Educação, foi aprovado com o projeto da Secretaria de Educação, para o diretor de ensino, pois a outra diretoria de ensino de Ossésio, hoje estão 23 municípios, só para o senhor ter uma noção, uma escola que foi considerada em Franca, Carantiru de Franca, passou por uma transformação. É um projeto que mexe com todos os diretores, professores, pais, alunos, e ele começou trabalhando com professores, fazendo o trabalho na sala de aula, e a partir do ano passado, hoje são os próprios alunos que são os protagonistas do projeto. Trabalho no sentido da vida, ou quem sou eu, o sentido da vida, tudo isso o senhor falou aqui. E são os alunos. No ano passado, nós transformamos esse projeto num projeto onde o aluno é o grande protagonista. e a gente deu o nome, inclusive, de Escola de Estadunia, um projeto que no passado foi escrito por Dom Luciano Mendes Almeida, escrito por Paulo Freire, escrito por todo o cargo do homem da Costa, que ficou guardado, escondido, que a pastora do menor aderiu a esse projeto. Nós unimos com o projeto da pastora da educação de Franca. Esse projeto de Escola de Estadunia já existe no Brasil, da pastora do menor, mas nós unimos com o projeto de Franca. O senhor tem noção, no projeto de Franca, envolvendo em cada escola, os grupos de estudo, do grupo privado. Só de grupo gestor, que corresponde de 8 a 10 alunos de cada escola, atingindo desde a 5ª série até o terceiro ano do ensino médio, no ano passado foi mobilizado, em 23 municípios, mais de 14 mil alunos como gestor, grupo gestor. E junto com cada grupo gestor, um professor mediador que acompanha. Inclusive, teve ações existentes na região nossa lá de alunos que foram atrás de alunos que deixaram a escola, devasão escolar. A questão do bullying, a questão da restauração da escola, a escola que foram interpretadas, envolvendo, enfim, nós fizemos um grande trabalho, um trabalho bem acontecendo. Nós vamos ter agora, no próximo dia 17, uma reunião da nossa região, RP1 e RP2, convidando o pessoal para estar falando conosco. Enfim, em 2001, chegou na Tonto Carbonari esse projeto, que eu quero passar para as mãos do senhor. Ainda o Fernando, é o nosso presidente regional, Alitaissi. Esse projeto entrega as mãos do Carbonari, na época, e quero também depois passar as mãos do senhor, para dizer que o que o senhor pede, é muito importante, que a secretaria abra as portas. Porque, muitas vezes, o dirigente de ensino quer fazer, ele não tem a porta de secretaria. É um projeto econômico, na verdade, as últimas dirigentes de ensino, deixou bem claro que não é projeto, é programa, porque ele não para. Ele trabalha todos os níveis, ele trabalha diretor, professor, funcionários, pais, alunos, trabalha a comunidade, enfim, estou passando para o senhor, porque o senhor pede para a gente, mas é importante que a secretaria abra. Teve uma reunião em Ribeirão Preto também, no final do ano passado, estava presente várias dirigentes de ensino, inclusive, as duas dirigentes de ensino são as dirigentes da Diossédia de Franca, que era a Reni, lá de São Joaquim da Barra, e a Marilisa de Franca, expuseram o projeto, falaram dos resultados desse projeto que vem acontecendo lá, e que é possível. E outra coisa bonita que se tornou interessante, está acontecendo agora, em Franca, reunião com os alunos da Diê de Franca. Só hoje, em São Rio e dos Estados Unidos, mais de 100 alunos, hoje, da Diê de lá. Então, só para o senhor entender, passa a ser reunião de convocação. Então, acho assim, o senhor pede para nós, para a sua educação, mas acho que é importante que a Secretaria abra as portas também. perguntas para o senhor. Eu sou o Dom Regional, do Bispo de Jales, agradeço a presença do senhor, e por tratar também com muito realismo a problemática. E justamente dentro dessa visão realista, eu perguntaria qual que seria a possibilidade de juntos trabalharmos em análise de causas, tanto diretas, quanto indiretas, para que nós possamos então trabalhar conjuntamente, como se nos solicita, mas também contemplando essas causas, porque senão nós vamos trabalhar bastante nas consequências, trabalho muito amplo, e precisaríamos então focar também no trabalho. Bem, o tempo é o tempo, então a gente vai concluir com a gente. Obrigado. Eu queria agradecer ao Milton, você sabe que eu comecei minha carreira em Barretos, fui juiz substituto Barretos, meus dois filhos, o homem sabe Barretos, e tentei um grande apreço por Barretos. Era amigo de Dom Puccio, e o Vinícius da Cidade de Bahia, e tal. A questão da ideologia de gêneros, ela está, ela permeia, ela depende muito mais de alguns professores, de alguns que são os ideólogos, os ideólogos, a secretaria, ela se mantém numa posição muito prudente, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem, a cada dia, alargado a compreensão de que a diversidade é natural, e de que a Constituição proíbe qualquer espécie de preconceito. Esses dias, em virtude da comemoração do Guia contra a Homofobia, alguém, o setor de comunicações, colocou no portal da secretaria um anúncio institucional dizendo que nós admitíamos o nome social, e que esses alunos poderiam se utilizar do banheiro que entendessem mais adequado a sua opção sexual. O que fez com que o governador recebesse milhares de mensagens nas suas redes sociais, mas de assustar a crueldade dessas mensagens. coisas assim, e ele ficou extremamente sensível, porque mexeram, inclusive, com o filho falecido dele, dizendo foi pouco o que aconteceu com você, a sua família inteira tem que responder por causa dessa aproximação com o Satã, coisas assim, ele ficou muito impressionado, e ele falou o que foi, não tinha sido, não foi minha ordem, foi da comunicação, a comunicação, ela é um guarda-chuva do governo, não tem uma comunicação da secretaria, é a secretaria de comunicação do governo que faz a comunicação de todo o governo, então, a diretriz, e eles aqui encantaram de colocar esse, eu estava contando para o Dom Raíl, nós temos 360 alunos que tem nome social, esses alunos, nós não conseguimos identificar se não pela aparência, então, exemplo do Dom Raíl, uma aluna que escolheu o nome social masculino, ela tem barba, ela se veste como homem, ela tem cabelo curto, não dá para saber se é mulher ou não, não se, ninguém diria, e o contrário também é verdadeiro, então, esse uso do banheiro, não é um uso que seja promíscuo, porque o banheiro, ela vai usar aquela cabine, embora ela possa usar eventualmente o banheiro masculino, ela não vai poder usar a vitória, ela vai usar uma cabine fechada, não há promiscuidade, não há aparência, não há, e a recíproca também, as outras, agora, em quase 4 mil, 4 milhões de alunos, nós temos 360, espalhados pelos 645 municípios, na verdade, mais em São Paulo, e na periferia de São Paulo, e nunca houve nenhum questionamento, então, nós sabemos que existem, às vezes, professores, porque não há condições de 230 mil professores em atividade de saber o que cada um fala em sala de aula, não é? Então, é óbvio, eu tenho um filme que eu não trouxe, porque é muito angustiante, infelizmente, de Jundiaí, eu não me sinto, de um professor, é, de um professor que ofende o governador, né, e que ensina os alunos a serem violentos, a serem desrespeitosos, desofensivos, e eu troquei o dirigente de Jundiaí, porque ele achou que era liberdade de expressão, o senhor está querendo instituir censura, agora, na secretaria? é um dos bons professores que nós temos, ele ensina história, fazendo rapper, quando fica na lousa os versos e faz os alunos cantarem o estribilho, o estribilho ofensivo, isso não é alto, uma mãe me mandou esse filme, então, nós não temos controle daquilo que acontece, mas não há orientação da secretaria a ficar investindo em questões polêmicas, há uma prudência discreta de a lei, proíbe o preconceito, e há uma lei, uma lei, do governador, ele não sancionou, em 2011, uma lei, punindo qualquer manifestação de preconceito, de desapreço, pela chamada opção sexual, agora que na secretaria não é conteúdo pedagógico, não tem essa área, não é uma área que tenha merecido atenção pela secretaria, todo exagero ele é cobrado, mas nós não temos tido questões, a não ser essas mídias que às vezes também estão contaminadas, então tem um determinado jornalista que quer investir no mídito e começa a explorar ou mais qualquer exceção, qualquer fato insólito, alguma coisa atípica, a secretaria está à disposição para apurar, para conversar, esclarecer. Por sinal, aproveito que o padre de Franca deu para ouvir, se alguém tiver qualquer resistência com uma dirigente, qualquer escola, por favor, me façam saber para que... A ter a vergonha. Hã? A ter a vergonha. Então, mas às vezes as pessoas falam, não me aproximo porque há uma resistência, há uma... Que bom, Maria Luísa... é interessante que a secretaria do Estado abrir essas portas para que esse projeto também chegasse. Sim, claro. Nós estamos chamando, estamos pedindo socorro para a sociedade, principalmente para a igreja. A segunda questão, que é a do suicídio, nós temos trabalhado, por causa dessa baleia azul, nós temos solicitado aos professores de sociologia, de filosofia, mesmo que todos os professores que têm talento para conversar com jovens que abordem e que suscitem. Mas, mais do que os professores, os gremios estudantis estão fazendo um trabalho muito interessante. A gestão democrática está sendo muito seriamente encarada nessa gestão. São jovens que estão cuidando. Não é novidade a gestão democrática porque ela consta desde a Constituição de 88, consta de todas as leis de diretriz e base, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e acredito que os planos municipais também contemplem a gestão democrática. Mas nós estamos levando a sério, fazendo consultas, nós nos servimos de uma entidade chamada Inspirare, que é da Ana Penido, mulher do Gilberto de Mendes, e ela nos fez um projeto em que nós já ouvimos mais de meio milhão de alunos. Eles estão participando. Agora estamos na segunda fase. Já foi feito o diagnóstico, o que eles querem. Na segunda fase já são reuniões regionais, presenciais. Depois vai haver uma grande reunião estadual e há todos os temas, inclusive esse tema. Agora, aqui nós estamos sentindo um apoio grande para o Milton, são as ONGs. Há uma ONG chamada Um Milhão de Amigos, que foi fundada por uma professora que sofreu muitas vicissitudes, ela separando uma briga entre alunos, ela foi derrubada, quebrou a perna, depois, uma semana depois, o noivo foi assassinado com um assalto, ela ainda respondeu a um processo por ser uma professora atípica que fazia aulas fora do espaço e ela, para superar essas aflições, essa angústia, ela criou uma ONG chamada Um Milhão de Amigos. E ela tem feito reuniões com classes de várias escolas e aí ela segue Dom Fernando mandando tocar uma pessoa do lado, abraçar a pessoa do lado, perguntar o que a pessoa do lado está sentindo. Isso aí é o pior de Dom Fernando, esse sistema do estadio. Mas tem dado muito certo. Tem dado muito certo, porque eu já entrei nessa também, você perguntou se o seu colega está triste, você perguntou o que ele tem, perguntou por que todo dia ele é que hoje está triste, será que a gente pode ajudar? Será que a gente... Então, está sendo cuidado. Não há uma política, como esse receio de que ao aflorar o tema no nosso subsistente. Eu acho que a gente tem que trabalhar assim. Agora, uma coisa, Dom Orlando, saiu no jornal ontem, não sei se o senhor viu, não foi, foi uma revista científica, ontem saiu outra coisa no jornal, mas os agrotóxicos estão aumentando o índice de suicídio. No Rio Grande do Sul, o que é o estado que mais se utiliza de agrotóxico, aquilo que é proibido em outros países e que nós aceitamos, porque nós somos muito flexíveis em relação a essas restrições, aumentou, é uma pesquisa, depois eu posso até mandar para o senhor, uma pesquisa internacional, dizendo que aumentou o índice de suicídio pelo uso excessivo de agrotóxicos. Então, suicídio, no fim, é falta de Deus, porque quem tem crença, quem tem Deus no coração não precisa apreviar, né, agora, mesmo na universidade, eu tenho você, sexta-feira, examinador de uma tese de doutorado, que é exatamente sobre a autonomia da vontade para morrer, testamento vital, e é um aluno da USP, orientado pelo ministro Alexandre de Moraes, defendendo a autonomia para morrer, que, então, é aquela, como não existiria hierarquia entre os direitos fundamentais, e como a vida não é um direito absoluto, porque mesmo na nossa Constituição existe a pena de morte, existe a tolerância ou a impunibilidade de duas espécies de aborto, existe a possibilidade do aborto do anencefálico, existe a possibilidade de pesquisas com o embrião, isso vai levando o alunado a dizer que nós temos autonomia também para morrer e que cada um é responsável por abreviar o momento de tese científica, muito bem fundamentada, então, o que o assunto está acontecendo mas é um desencanto da vida, falta de perspectiva, falta de Deus, falta de crença, não é? Então, nós temos que enfrentar isso mesmo. Bom, padre, eu queria agradecer muito, não é? E lógico que a gente quer disseminar isso aí, não é? agora, o Dom Reginaldo, é muito importante, a gente precisa mesmo fazer um trabalho para avaliar as causas, nós estamos enxugando gelo, não é? Só trabalhando com as consequências, com os efeitos, e a gente precisaria pensar em por que chegamos a esse estágio, não é? Há alguns sintomas, mas eu acho que mais gente que tenha conteúdo e que possa trazer um aporte de outras ciências, não é? Discutir abertamente, francamente, como é que nós vamos retomar aquele respeito que as pessoas tinham pela educação, pela escola, o senhor sabe que nós temos lá o Caetano de Campos que é uma referência, aquele prédio que apareceu onde é a sede da secretaria, nós ainda temos oito mil caetanistas que são pessoas que estudaram lá, hoje todas idosas, evidentemente, mas que quando há ameaça do sindicato, das invasões de tomarem o Caetano de Campos, que seria emblemático, os caetanistas são alertados e vão fazer vigília ali dentro do colégio. Nós tivemos, ano passado, uma professora que mora em Paris há muitos anos e ela veio como caetanista para... Então, como é que a gente retoma esse amor pela escola, pelo respeito, pela tradição? Eu acho que nós precisamos discutir isso sim e eu estou aberto a que a gente pense nisso e faça alguma coisa consistente. Mas eu, desculpa, eu falo demais e agradeço muito a atenção e conto com a colaboração de todos. Por favor, vamos estender a mão. eu acho que um pouco de carinho já vai significar muito. Eu sinto que as pessoas, os alunos, principalmente, estão muito sequiosos de uma aproximação. Eles são carentes de atenção. Então, quando a gente vai a uma sala de aula e fala alguma coisa, depois eles vêm cercar, eles vêm conversar, eles são receptivos. Eu acho que é nós que precisamos ter assim a humildade de nos aproximar. Muito obrigado. Obrigado.